Outra notícia ruim no cenário esportivo, a jogadora de vôlei Paula Borgo morreu nesta quinta-feira. O anúncio foi feito pela mãe, Débora Borgo. A atleta que defendia o Barueri estava afastada desde setembro do ano passado, quando descobriu um câncer no estômago. Além da equipe atual, a atleta de 29 anos teve passagens destacadas pelo Praia Clube, Osasco e Pinheiros, além de jogar na Itália e Turquia. Paula Borgo também fez história na seleção brasileira, foi campeã mundial sub-23 e conquistou a prata da Liga das Nações em 2019. Em nota, a Confederação Brasileira de Vôleibol manifestou o pesar pela morte e disse que ela foi um grande talento do vôlei nacional.